Lulival, independentemente do que você quiser dizer sobre a questão doméstica envolvendo a crise da Venezuela e a posição do governo brasileiro, o meu pedido de avaliação a você é sobre a posição americana agora, na medida em que fica bastante claro que esse balão de ensaio já vinha sendo torpedeado lá de trás, mas hoje foi derrubado completamente. E os americanos, o que eles indicam que pretendam fazer? Sanções, sanções muito mais apertadas do que o que aconteceu até agora e a União Europeia deve acompanhar também, que a União Europeia acabou tendo um papel importante nesse processo de desmascarar e isso há anos já ela tem tido, mas não tinha ainda adotado, tinha adotado sanções só para armamentos e equipamentos usados para a repressão da população, mas agora eles devem articular algo mais robusto para ter uma certa coerência em relação a outras, por exemplo, ao Irã, a outros regimes desse tipo. assim, então, os Estados Unidos vão adotar sanções contra as pessoas que protagonizaram a fraude, sanções pessoais e tal e apertar o cerco também contra a economia venezuelana. TPI talvez também, Lourdes, será que tem um processo lá desde 2019, Tribunal Penal Internacional, essa semana pelos advogados lá que sustentam esse processo, levaram, já tem mais de 700 denúncias do dia 29 de julho para cá e abastecendo de prisões, perseguições, desaparecimentos, torturas e por aí vai. Não sei se seria uma solução também, um meio de pressão, o Tribunal Penal Internacional condenar o Maduro, porque daí fica difícil também dele sair de lá. Antes da eleição, o TPI rejeitou um recurso do regime, que esse é em relação aos assassinatos de 2017, que é aquela eleição da Assembleia Nacional Constituinte que eu cobri lá, inclusive. Foram 126 mortes, então, é crimes contra a humanidade, mas agora tem tantos outros crimes, inclusive envolvendo violações de menores, abusos contra crianças e tal. Então, realmente vão se avolumar muito os processos contra esses protagonistas do regime. Então, vamos lá.